Verificar sempre a voltagem. Aqui ó, tá 220, então ela tem que ser ligada no 220. 110, ela tem que ser ligada no 110. Eu vou usar ela no 220. Liguei na tomada. A caneta. A caneta tem essa fenda aqui. Então, ela precisa encaixar aqui. Então, ó. Encaixou. Encaixou. Ligou. Ela já está funcionando. Certo? Direita e esquerda, né? Isso aqui é pra usar com o pedal. Tá vendo? Que aí você conecta o pedal aqui atrás. E aqui, ela vai funcionar normal. A ponteira. Pro R, você abre. Pro S, você fecha. Então, pro R, ó. 1, 2. A pontinha aqui levanta. Você abre. Pro S, você fecha. Pro S, você fecha. Ele vai funcionar. E, como vocêslaw viram lá, Que過來? O Tob...